Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Kuczynski. Tô aqui pra conversar com vocês uma coisa que eu pensei bastante nos últimos dias e resolvi compartilhar, né? A gente tem esse espaço pra conversar, assim, mais próximo, né? Mais íntimo, digamos. Eu fiquei uns dias com a minha sobrinha, né? Cuidando dela, a minha irmã viajou e eu fiquei uns dias tomando conta, né? Assim, cuidando dela. E eu vi o quanto dá trabalho, né? Quem aí já tem filho, deixa aí nos comentários, né? Quem aí já tem filho sabe do que eu tô falando e provavelmente vai dizer você não tem nem noção do trabalho que é. E, de fato, eu tive 0,001% da noção, né? Experimentei muito pouquinho, mas eu vi o trabalho que dá. Aliás, fica aí a minha admiração. E uma coisa que me fez pensar na importância de parar. Vira e mexe eu escuto alguém falando não, mas eu não posso parar porque eu tenho que trabalhar ou não, não dá pra eu parar porque eu tenho três filhos ou um filho ou sei lá, não dá. Ah, é muita coisa, é muita solicitação e tal. E hoje eu reservei um tempo pra mim, né? Então, minha irmã já voltou. E aí eu reservei um tempo pra mim pra ir fazer uma massagem, pra fazer o meu tratamento de Jin Shin Jiu Tzu porque eu tô com umas dores e me ajuda muito. E aí eu pensei nisso, né? Eu falei, putz, ao mesmo tempo que bom que a minha irmã pôde viajar porque acho que ela, imagina, eu fiquei cinco dias, seis dias com a minha sobrinha e já é cansativo. Imagina uma mãe que é todo dia, né? Que não tem essa... Porque pra mim eu passei seis dias, mas assim, eu sabia que ia acabar. Então eu dei tudo de si. Eu dei o melhor de mim, né? Nesses dias aí. Saí, passeiei, fiquei um tempão com ela. Assim, realmente dediquei esse tempo a ela. Mas eu sabia que seis dias depois eu ia estar em casa, eu ia poder descansar, eu ia poder fazer minhas coisas. Claro, eu trabalho, então não é que eu tenho tempo livre. Mas eu ia conseguir administrar. Porque quando você não tem filho, né? Você administra a sua vida a partir de você, né? Quando você tem filho, você tem sempre que pensar no filho. Só que isso me fez refletir muito, sabe? Porque se você não para por vontade própria, em algum momento você é obrigado a parar. Ou você adoece, ou você explode. Porque o corpo precisa de pausas. E eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil. A minha irmã é muito privilegiada, né? De ter uma rede de apoio. E sei que tem pessoas que me escutam que também tem. E outras que não tem, né? Então, eu sei disso. Mas é fundamental você cavar aí um momento de pausa. Eu não posso dizer a frequência. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas você precisa ter um momento de pausa para cuidar de você. Para pensar. Para refletir. Para ver o que você precisa mudar. Para reorganizar. Pedimos desculpas pelo transtorno. Estamos em obras, né? Eu acho que é meio por aí, assim. Porque... E aí você fala, não, mas eu não posso. Porque eu tenho que trabalhar. Porque não sei o que. Tá, mas você fica doente. E aí? Aí você vai ser obrigado a parar. Então, é melhor se organizar para fazer pausas estratégicas para não chegar nesse burnout, sabe? E, gente, eu já falei disso com vocês em outras ocasiões. Acho que tem um vídeo aqui, né? Que eu falei do dia... Um dia para você. Para você reservar um dia para você. Mas você... Claro, um dia ou uma viagem exige um pouco mais de tempo e de organização para conseguir, né? Enfim. Mas você pode fazer pequenas pausas. Nem que seja assim. O meu momento de banho é o meu momento de banho. Então, eu vou tomar banho em paz, sem ser interrompida. Sem pensar em trabalho. Ou eu medito todo dia cedo. Ou eu tiro um momento para me maquiar. Esses dias que eu fiquei com a minha sobrinha, eu amo me maquiar. E era assim... Ela me acordava e aí eu já tinha que dar o café da manhã. E aí ela queria brincar um pouquinho. E aí ela queria ir passear. Então, muitas vezes, eu só ia conseguir me maquiar na hora da soneca dela, né? Que ela tira uma sonequinha tarde. Mas aquele momento, para mim, era muito importante. Então, também se organizar para isso. Se a sua criança... Digamos que o caso seja um filho, né? Porque às vezes não é. Às vezes é a correria de trabalho mesmo. Mas se você é pai, mãe, né? Se a sua criança tem ali ainda o horário da soneca, se organizar para isso. Porque eu lembro que no primeiro dia foi tão cansativo que na hora que ela dormiu... É assim, eu tinha um monte de coisa para fazer. Eu tinha vídeo para editar. Eu tinha comentário para responder. Até peço desculpas aí. Os últimos vídeos, eu ainda não respondi comentário. Hoje eu respondi os comentários do vídeo da Nina, né? Dos produtos da Nina. Mas tem um monte de comentário ainda que eu preciso responder. Mas... Então, eu tinha comentário para responder. Vídeo para editar. Vídeo para gravar. Um monte de coisa para fazer. E eu só conseguia ficar jogada no sofá, assim, ó. Fazendo vários nadas. Porque eu tinha acabado. Ela tinha acabado de dormir. Eu estava exausta. É importante você também se organizar. Porque aí, na hora que você consegue a pausa, você administra melhor o seu tempo. Então, eu fiz isso nos outros dias. Eu me programava o que eu ia fazer no dia seguinte. Mesmo que a gente não consiga cumprir, né? Porque imprevistos acontecem. Mas eu me programava. Então, amanhã a gente vai fazer o passeio tal. Vai acordar tal hora. Eu vou me arrumar tal hora. Programar. Porque daí, mesmo que tenha uns contratempos, você se organiza e você consegue executar melhor. O plano do seu dia. E inserir aí no seu dia a dia momentos para você. Seja, como eu falei, o momento que você vai se maquiar. O momento que você vai num spa. Claro, se você conseguir se organizar, né? Então, por exemplo, hoje eu vou lá no Ayuna. A Ayuna é um spa que eu tenho parceria aqui em São Paulo. Maravilhoso. Que eu fico contando os segundos para ir lá. E hoje eu vou fazer duas coisas. Eu vou fazer uma massagem relaxante. Eu vou fazer uma reflexologia. Inclusive, a gente tem... Quem me acompanha aqui tem desconto lá no Ayuna, tá? Ou você chega lá e diz que é minha seguidora. Ou pelo site você usa o código... Se você for presentear alguém, alguma coisa assim, você usa o código Laura10, que tem 10% de desconto. Então, eu tô indo lá hoje e até fiquei pensando. É um ótimo presente para minha irmã. Quando eu não souber o que dá para minha irmã, é uma ótima coisa, né? Você dá aí um momento para a pessoa. Eu percebi nesses dias que tudo que eu precisava era de uma pausa, sabe? Então, permita-se parar para não ser obrigado a parar, né? E quando a gente é obrigado a parar, a gente não tá planejando mesmo. Então, já aconteceu comigo, né? De ir num ritmo de gravação aceleradíssimo, de repente eu ficava doente, tipo gripada, sei lá, qualquer coisa assim. E eu não conseguia. E aí eu era obrigada a parar. E aí bagunça legal, porque você não se planejou para aquilo, né? Então, enfim, a ideia era abrir esse diálogo. Como sempre, eu peço para vocês participarem aqui nos comentários, né? Com as experiências de vocês, alguma dica, o que te faz parar, né? Como que você consegue destinar esse tempo para você, para autocuidado, para descanso, enfim. Como é que você administra isso? Deixa nos comentários. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. E eu te espero no próximo vídeo. Tá bom? Beijo. Tchau.